Tudo bem? Eu vim aqui para falar do novo empreendimento que está sendo lançado na Maraponga. É o Vila e Maraponga da Construtora Tenda. Os apartamentos de 1 e 2 quartos, de 44 metros, sendo que com a renda a partir de R$ 1.300, a gente pode fazer análise de crédito e liberar seu financiamento. Lembrando que o parcelamento pode ser em até 76 vezes, e o seu subsídio pode chegar a R$ 37.000, se você estiver dependente. Então, se você quer mais informações, entre em contato com nossos telefones aqui embaixo, no nosso canal, na nossa página, que a gente passa essas informações. Lembre-se, Vila e Maraponga são os apartamentos a partir de R$ 128.000, na região mais valorizada de Fortaleza, com o metro quadrado mais caro da região, sendo que esses apartamentos estão com excelente preço, e são de excelente qualidade, ok? Muito obrigado. Aguardo vocês aqui.